Se você quer abrir um estúdio de Pilates e quer saber quais são os custos envolvidos nisso, vem comigo nesse vídeo. Fala gestor e gestora, tudo bem com você? Ou melhor, potencial gestor e gestora, porque se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você ainda não é um gestor ou uma gestora de um estúdio, de um estúdio de Pilates mais precisamente, está pensando em abrir um e veio aqui para entender quais são os custos envolvidos. Vou tentar e espero conseguir te ajudar nisso, mas deixa eu me apresentar, meu nome é Douglas, eu sou diretor do NextFit, nós atendemos milhares de academias em todo o Brasil com um sistema de gestão e apoio, tá bom? E nesse canal a gente gera conteúdo para os negócios fitness, a gente tem conhecimento acumulado de milhares de negócios do segmento fitness e a gente tenta trazer isso para vocês toda semana, conteúdo sobre marketing, gestão, finanças, atendimento, tudo o que você precisa para o seu estúdio, para a sua academia subir de nível, que tem melhores resultados, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo. Hoje a gente vai falar sobre quais são os custos envolvidos para você abrir o seu estúdio de Pilates. Vamos falar sobre aluguel, vamos falar sobre imobília, sobre equipamento, sobre infraestrutura, vamos tentar cobrir todos os pontos para você ter mais clareza dos custos envolvidos, ver se cabe no seu bolso ou se vai precisar acumular um pouco mais de dinheirinhos, beleza? A primeira coisa que a gente tem que olhar é o espaço. Os estúdios hoje, eles estão variando de 30 metros quadrados até 120, geralmente. Eu vou te recomendar não começar com menos de 100 metros quadrados, por quê? Com 100 metros quadrados, a gente consegue uma área ali de uns 80 metros quadrados para os atendimentos e um espaço aí de uns 20 metros quadrados entre recepção e banheiro. Então, fica uma distribuição bem legal, dá para você tranquilamente atender até 4 pessoas. Se apertar, dá para atender mais, tá? Já vi estúdios desse tamanho atendendo até 8 pessoas, apesar de que acho que é muito e é bem raro isso acontecer, mas com 80 metros quadrados dá para você atender até 4 pessoas bem tranquilo. Então, a minha sugestão é que você comece com 100 metros quadrados, se você estiver em dúvida, não tiver um planejamento muito bem elaborado, não tiver feito um plano de negócio, etc., e você está um pouco na dúvida, 100 é um número bacana para se começar. Não é nem muito grande, nem muito pequeno, é um número legal. Hoje, a média brasileira do valor do aluguel por metro quadrado é de R$39,00. Então, se você vai pegar um espaço de 100 metros quadrados, é só multiplicar o 100 por 39 e a gente chega em R$3.900,00. É mais ou menos o valor que você pagaria por um imóvel desse tamanho. Mas isso é a média nacional. Isso pode ser mais barato ou mais claro. Um exemplo aqui na região que a gente está é bem mais barato. É R$24,00 o preço do metro quadrado. Então, a gente pegaria esses 100 metros quadrados, esses 100, e multiplicaria pelo 24, dando exatamente R$2.400,00. Esse seria o aluguel pago na nossa região. Porém, vamos fazer esse orçamento aqui com a média nacional, porque eu prefiro errar os orçamentos sempre para cima. Sempre que você for fazer um orçamento, é importante que você erre para cima. Porque vai que chegue algum estágio ali da operação e você não tem dinheiro em caixa para executar, né? Então, é melhor que sobre lá no final, e aí você vai investir mais em marketing, em vendas e etc. Beleza? Então, vamos trabalhar aqui na projeção com os R$34,00. E também não para por aí. Não basta só você provisionar, você somente separar esses R$3.900,00 no seu primeiro mês. O ideal é que você tenha pelo menos 6 meses em caixa do valor do seu aluguel. Porque o que pode acontecer? Vai que a sua estratégia de marketing não emplaca como você gostaria, ou você começa o seu estúdio em alguma época sazonal, que está tendo algum ponto de baixa na sua região. E aí você pode ter um começo mais lento e acabar fechando o seu negócio antes de conseguir colocar alunos para dentro e faturar. É bem importante que você tenha esses 6 meses de dinheiro guardado de aluguel. Então, nós estamos falando aqui de 6 vezes R$3.900,00, que vai ser R$23.400,00. Então, o primeiro grande custo que a gente tem são os R$23.400,00 de aluguel dos 6 primeiros meses. Legal, vamos falar das mobílias. Então, o que o seu estúdio tem que ter antes de abrir as portas? Você vai precisar de um balcão de atendimento, e esse balcão vai custar algo na casa de R$600,00 a R$200,00. Você também vai precisar de uma cadeira de escritório simples, e essa aqui vai estar te custando algo na casa de R$300,00 a R$400,00. Um telefone sem fio, que vai te custar algo na casa de R$80,00 a R$150,00. Um computador, que também vai variar de R$2.000,00 a R$4.000,00. Um ar-condicionado, que vai custar pelo menos R$6.000,00 para esse tamanho de 80 metros quadrados. Dá para você investir num mais caro, como um K7, que vai custar R$12,00, R$15,00. Mas um de R$6.000,00 já dá para começar legal. Um armário de vestiário também, de R$800,00 a R$2.000,00. E um bebedouro, que vai custar de R$500,00 a R$1.000,00. Somando todos esses valores aqui, sempre pendendo um pouco mais para o caro, nós vamos ter algo na casa de R$15.000,00 de investimento só em mobílias. E além das mobílias, a gente vai ter a terceira categoria, que é a infraestrutura do espaço. E aqui eu vou partir do suposto que você já pegou um lugar com um mínimo de infraestrutura, como tapete, teto, reboco e etc. Que a maioria das salas comerciais, hoje em dia, a gente já pega com tudo pronto. O que a gente geralmente faz nessas salas comerciais? Pintura, e uma pintura vai estar saindo para você nesse espaço, algo na casa, de R$2.000,00. Iluminação, mais uns R$2.000,00. E o design e arquitetura, que isso varia muito mesmo. Se você pegar um arquiteto começando carreira mais simples, você vai pagar uns R$1.500,00, R$2.000,00. Mas você consegue tranquilamente pegar um arquiteto que vai te cobrar R$10.000,00, R$15.000,00 por um projeto desse tamanho. Então pesquisa bastante e entenda o que você quer entregar. Se é um negócio muito prêmio, muito luxuoso, você pega então um arquiteto muito mais sofisticado. Vou colocar R$2.000,00 aqui, acho que é um preço justo. Show de bola. Recapitulando até então. Primeira categoria, aluguel. Pelo menos R$23.400,00 lá no seu caixa, para sobreviver os seis primeiros meses. Depois a gente olhou as mobílias, que vai estar na casa dos R$15.000,00. E agora a gente acabou de olhar a infraestrutura, que já está dando mais uns R$6.000,00. Já temos aí então mais ou menos R$44.000,00 garantido de investimento para abrir nosso estúdio. Vamos olhar o mais esperado, que é os equipamentos, certo? E para trazer o valor dos equipamentos, a gente pesquisou em alguns sites e fez a média deles. Equipe Lattes, Kaufer, Metal Life e até alguns sites que não são específicos de pilates, como Decathlon. Os preços não variaram muito, a gente fez essa média e vamos trazer para vocês agora. A gente também separou entre os equipamentos de chão e os equipamentos de pilates mesmo. Sendo que desse a gente trouxe só quatro, que são os indispensáveis para você começar. Dá para colocar muito mais e variar bastante, mas com esses quatro aqui você já consegue começar e fazer um bom serviço. Os equipamentos que a gente escolheu então foram o Reformer, que vai estar custando entre R$5.000,00 a R$7.000,00. O Cadillac, que vai estar te custando entre R$6.000,00 a R$8.000,00. O Cherner, a cadeira, de R$3.000,00 a R$5.000,00. E o Barrel, que vai estar te custando algo na casa de R$2.000,00 a R$4.000,00. Esses aqui são os equipamentos básicos, quase que indispensáveis para você começar a fazer o tratamento dos seus alunos, dos seus clientes no seu estúdio. Agora vamos dar uma olhada nos equipamentos mais baratos, geralmente para fazer os exercícios de mobilidade, de alongamento e exercícios de chão. Então para começar a gente vai precisar de tapetes, pelo menos uns quatro para esse espaço. Vai estar te custando na casa de R$90,00 por tapete, o que vai dar R$360,00 por quatro. A gente vai precisar de algumas bolas, né? E a gente vai ter a bola pequena, a média e a grande. Sendo que elas custam respectivamente R$100,00, R$120,00 e R$140,00. Então três bolas, R$360,00, uma de cada tamanho. A gente vai precisar também de pelo menos duas bolas Overball, que vai custar R$70,00. Um anel de pilates, que vai custar R$120,00. Um kit de elástico, e geralmente esses kits já trazem todas as resistências, né? Você compra hoje um bom kit entre R$100,00 a R$200,00. Uma rampinha de alongamento, vai custar mais ou menos R$150,00. Pelo menos uns dois rolos de espuma, e isso já vai te custar mais uns R$250,00. E por fim, a gente fecha os equipamentos aí de chão, de solo, de mobilidade. Juntando esses com os equipamentos tradicionais de pilates, a gente tem algo na casa dos R$24,00 de investimento. E agora vamos recapitular, resumir e somar tudo, né? Vamos ver quanto que no final do dia eu preciso desembolsar de dinheirinhos para abrir o meu tão sonhado estúdio. Começando pelo aluguel, então, algo na casa de R$23,00. Já os equipamentos, a mobília, algo na casa de R$15,00. Infraestrutura, pelo menos R$6,00. E os equipamentos para finalizar, R$24,00. Dessa forma, a gente totaliza R$68,00 de investimento para abrir o seu estúdio. Lembrando que isso aqui é uma média, tá, pessoal? Dependendo da região do Brasil que você tiver, você vai pagar mais caro ou vai pagar mais barato. Eu vejo que, principalmente no Sudeste, os preços sobem substancialmente, e Norte e Nordeste, eles acabam diminuindo bastante. E, claro, se você comprar do Sudeste para entregar do Norte e do Sudeste, você também vai pagar esse preço mais caro, tá bom? E serviços também. Serviços variam muito de região para região, mas isso aqui já vai te dar um Norte bem interessante. E como eu falei antes, se tiver que errar, R para mais. Faça um orçamento inflado para não faltar dinheiro no meio do projeto e ter que pegar mais empréstimo ou ter que parar a sua operação no meio sem sequer ter colhido os frutos, as receitas desse investimento. Lembrando, claro, que você não precisa começar com tudo isso aqui. Eu já vi gente começar com muito menos e ir comprando as coisas aos pouquinhos e conseguir ter ótimos resultados, crescer, abrir filial, expandir e etc, tá? É muito mais sobre como você se aprimora continuamente do que sobre o seu start inicial, sobre ter os equipamentos X ou Y, tá? Então, se tiver com orçamento menor, mesmo assim, eu te encorajo a botar a cara, abrir e ir melhorando no meio do caminho, tá? Não precisa começar com tudo isso aqui. E se tiver sobrando dinheiro, é claro, vai lá e coloca muito mais equipamento. Já começa com o pé na porta. O importante é começar. E se você tá começando agora essa sua jornada como um gestor, como um proprietário de um estúdio, de um negócio fitness, eu tenho que te convidar também pra conhecer a plataforma do Nextfit. É um ecossistema de tecnologias pra ajudar o seu negócio a ter melhores resultados. Tem gestão financeira, gestão de processo, aplicativo pro seu aluno agenda aula, pagar mensalidade, você vai conseguir criar suas avaliações físicas, lançar os seus treinos, enfim, tem literalmente tudo o que você precisa de tecnologia pra otimizar processo, vender mais e fazer um melhor marketing. Tudo isso em um único sistema com um preço super amigável, com uma interface super intuitiva. Eu vou deixar um link pra você falar com nossos consultores e fazer uma demonstração gratuita, tá? O link vai estar fixado aqui embaixo. É só você deixar seu contato que eles te chamam pra bater um papo. No mais, pessoal, eu vou ficando por aqui. E eu espero genuinamente que você possa abrir o seu estúdio, ter excelentes resultados e mudar a vida de muitas pessoas e, consequentemente, ser retribuído por isso e ter um negócio de sucesso, lucrativo e que possa crescer muito. Tô ficando por aqui. Até mais. Um forte abraço.